Oi, hoje estamos aqui para mais um update, no vídeo de hoje chegou a atualizar o vídeo delas, que provavelmente elas devem saber um podre tão grande da Clarice, porque todo jogo elas aparecem, parece que é uma obrigação assim né, e claro, fã da K3, vou falar delas, já que elas voltaram no novo Just Dance, o Just Dance 2023, mas antes de começar, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, e se quiser virar membro, vire que você vai estar ajudando muito, mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. As K3 apareceu bem discreto no Just Dance, começando lá no Just Dance 2020, com a música 10.000 Luke Balloon, né, a música do balão. Basicamente a música fala de 10.000 balão, o mundo principalmente é lotado de balão, é uma música que faz referência à discografia da K3, vamos dizer assim né, que elas têm nessa vibe dessa música, então é bem fiel, tem até um arco-íris bem gay que elas usam em vários momentos também, o fundo é muito igual ao clipe, além das couches, tem o cabelo das integrantes original. Mas na minha opinião, eu acho essa música muito chata, a coreografia é chata, mas não é a pior da K3 ainda, talvez a segunda é pior, calma que eu vou chegar lá. Mas para quem gosta dela, dá para jogar essa música música no Just Dance Unlimited do dia 21 e 22. Até o momento não entrou no Just Dance Plus e nem no Just Dance Now inclusive. Depois do Just Dance 2020, elas apareceram no 21 com a música Dance Van Te Farão. Que meu Deus, que bomba. Ok, que ela é de novo, fiel, conceito, original da K3, mas porra, essa aqui dói a vida de tão branco que elas são. Elas são pior que o menu branco, para falar a verdade. Além da chata música, a coreografia chata, morta, eu acho que é a pior música da K3 de todas. Quem me acompanha desde o 21, sabe disso. Essa música não me desce, gente. Eu juro que eu tentei. Mas para quem gosta dessa bomba, diferente da outra música, ela já está disponível no Just Dance Unlimited e no Just Dance Now. E nada no Just Dance Plus ainda. Depois do dia 21, as K3 voltaram no dia 22 com a música Walter Waal, ou como eu chamo, Robert Waal. Mano, e aqui, as K3 pegou o meu rosto e encheu de tapa assim, ó. Porque, mano do céu, aqui eles realmente quiseram fazer algo bom. Para começar, essa música é muito boa. Ouviria no meu Spotify? Não. Mas no jogo ela é boa. As três dançarinas ainda usam as roupas bem gay, mas no quesito de coreografia, ela tem pulo e balança a mão e gira. Aqui eles realmente quiseram fazer algo bom. É uma das minhas favoritas da K3 disparada. Isso aqui é tão bom que nem parece K3. Caso eu queira jogar Robert Waal, ela já está disponível no Just Eliminate e no Just Dance Now. Também nada no Just Dance Plus. E no dia 23, para a nossa não surpresa e surpresa ao mesmo tempo, as K3 voltaram. A K3, se todo ano continuar entrando, logo vai ser uma das cantoras mais músicas no jogo. Não é possível isso. No dia 23, elas voltaram com a música Vlegos. E para dar uma surpresa, dessa vez, as K3 realmente são cultos, não são mais danças ali na Ubisoft. Eles conseguiram chamar elas para gravar. Ou seja, ó, a marmita deve estar barata, hein? Mais barata do que chamar os dançarinos. Dois fatos curiosos da K3 ter gravado essa música, é que a dançarina ruiva está grávida. Dá até para ver o volume na barriga dela, ou seja, o primeiro quarteto da K3 da história do Just Dance. A segunda, é que quando as K3 divulgaram que ia estar na 23, no Instagram dela, elas se orgulharam de ser elas mesmas e não animações. Elas falaram isso porque elas acham que os cultos do Just Dance são animação. Coisa que não é, pois são dançarinos reais. De coreografia, ela não conseguiu superar a Roberval, mas não é tão ruim. É uma cor bem leve, suave, assim, não chega a ser chato, igual o tipo Dance Venta e Faraó, ou a música do balão que ninguém merece, aquela bomba. E no dia que está saindo esse vídeo, você já pode jogar Vlegos no dia 23 Edition, se você tiver o Dance Plus, já que deixou de ser regional. Eu acho legal que realmente chamaram elas para o jogo, mas tem gente que preferia que fosse a dançaria na Ubisoft. Então, eu deixo a pergunta para vocês. Vocês preferem que seja a K3 mesmo como cultos? Tipo, ah, não, talvez o dia 24 quando elas voltarem? Com certeza que vão voltar, né, porque elas são muito baratas. Ou vocês preferem que seja tipo as dançaria na Ubisoft nas músicas da K3? E também, qual é a sua música favorita da K3 no Just Dance? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no comentário também muito, mas muito obrigado mesmo a quem assistiu até aqui e a todos os incríveis membros que são Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, o batalhão aqui foi o vídeo, espero que gostaram, se inscreva e tchau!